Fala meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Bem gente, hoje eu estou inaugurando meu sofá novo aqui do estúdio, tá? Essa mesa linda, olha que linda essa mesa combinando com sofá. A gente vai fazer bastante vídeo da Wish, vai poder abrir aqui para vocês verem. Vamos colocar uma câmera própria aqui para vocês verem, eu abri o pacotinho, vai ser bem bacana os vídeos compras da Wish que a gente vai fazer aqui agora. Coloquei aqui de decoração as caricaturas minhas, do pudim das crianças, ficou bem bacaninha. O Azals que está fazendo parte do estúdio novo. Mas hoje, hoje, não é só o estúdio novo que eu quero mostrar para vocês não, eu tenho uma merda, uma novidade para vocês. E hoje nós vamos inaugurar o quadro Fica Fofa da Sorvetão. Bem gente, esse quadro é assim, eu vou convidar várias pessoas diferentes e eu vou fazer umas entrevistas bem bacanas, vou fazer umas perguntas bem legais. E para estrelar o nosso quadro Fica Fofa da Sorvetão, eu convidei uma pessoa muito especial aqui do Japão. E eu gostaria que vocês conheçam essa ela, eu já conheço, amo, né? Me apaixonei por ela, foi amor à primeira vista. E com vocês, Sheila Miyagawa! Tudo bem? Pode falar o nome para a galera. Olá, galera da Dani. Bem gente, essa é a Sheila, tá? E hoje eu vou fazer umas perguntinhas para ela sobre a vida dela, né? Vida pessoal. O que ela faz aqui no Japão? Quanto tempo ela está aqui no Japão? Espero que vocês gostem do quadro novo, né? Sheila em primeiro lugar, bem-vinda ao meu canal. Espero que vocês se sintam muito em casa aqui. E eu vou fazer uma caninha. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. As perguntas são as que eu gosto de fazer para todo mundo quando eu conheço. Apesar de eu saber as perguntas, eu sei, mas o pessoal não sabe, o pessoal vai ficar sabendo. Sheila, qual é o seu signo? Touro. Meu Deus, touro, gente! Adoro, dá super certo com virgem. Quanto tempo de Japão? Dois anos. Sheila, qual é a sua profissão? Cabeleleira. Ela está começando agora, cuidado, meu loiro. Super adorei a Sheila quando ela fez meu cabelo, sabe? A mei de paixão. Super acertou. E eu vou fazer algumas perguntas sobre a profissão dela agora, né? Para saber. Você se formou no Japão ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Quanto tempo de profissão no Brasil? Nossa, há muitos anos já, Dani. Eu estou... Fala aqui, fala lá. Fala lá. Ou fala aqui. Você pode falar aqui. Não, não, não. Já há muitos anos, Dani. Eu estou... Eu acho que uns 14 anos. 14 anos de profissão. Uns 14 anos. Somando tudo, assim, dá uns 14 anos. Qual que é a sua especialidade? A minha especialidade em cabelos é loiro e tratamentos. Ai, Deus, ameus. A Sheila. Ok, Sheila. Agora a gente vai passar para umas perguntas, mas a gente agora já sabe o teu nome, sabe? A tua profissão, o teu signo, né? Agora vamos perguntar um pouquinho sobre esses seus dois anos de Japão aí. O que você já aprontou? O que você mais gostou? Por exemplo, qual é a comida japonesa que você mais gosta e qual é a que você mais odeia? Bom, a que eu mais gosto... Putz, cara, já há tantas coisas. Você gosta de sushi? Ah, não, não como muito. Mas eu gosto mais do... Cara, sukiya. Ah, sukiya. Sukiya é gostoso. Sukiya é um arroz com umas carninhas, molhinhas. Ai, é tão gostoso. Principalmente no nosso inverno. O que você mais odeia, assim, de culinária, da culinária japonesa. O que você comeu e falou, não como nunca mais. Vixe, um monte. O meu foi na toa. Comi aqui. Na toa. Nossa, meu Deus. Agora eu vou fazer umas perguntinhas engraçadas pra você. Ah, então vamos lá. As perguntas cara mais da Dani, tá ok? Tá, vamos lá. Eu vou te falar uma situação e você fala se você já passou e como foi a sua reação. Tá bom? É. Você já soltou um pum em público? É pergunta cara de Dani. Porque eu não gosto de fazer pergunta séria. Eu gosto de fazer pergunta bem... Até mesmo que você já soltou vários. Não, é o demais da conta. Gente, meu Deus. Sem comentários. Não comente, por favor. Escapamento solto. Não comente, por favor. Escapamento solto é claro. Desembuja, só eu tô recorto. Não, não. Segura até a tripa da nó. Você tá brincando? Sério? Vou soltar uma bufa? Não, mas você não faz aquele silencioso, chico, que ninguém escuta. Mane se feder. Não, se tá eu e uma pessoa, não sou de jeito nenhum. Eu tranco. Eu tranco, eu seguro, eu fico roxa, mas se tem três pessoas, tem duas, três pessoas. Você não segura, né? Eu sei que ele é silencioso e mortal. Sabe que... Eu vou e dou aquela risadinha ainda. Tipo, nossa, que dica. Quem fez esse pum aqui? É feio. É ela mesma. O povo sendo caçado. Não, eu não solto. A tripa vai dar nó. Eu não solto. Não, não posso polêmica do meu cabelo. Então, hoje, qual foi o cheiro mais ruim que você sentiu, assim? Qual foi o pior cheiro que você sentiu? Cara, o pior cheiro que eu senti e que eu senti agora, não ia sumir nas férias que a gente foi pra Xirahama, aí subindo as montanhas, foi o de... o enxofre das águas termais. Nossa, é horrível. Cara, eu nunca senti aquele cheiro na minha vida. Olha, puta, pensa numa dúzia de ovo podre. É, horrível. Tem... Você sabe aonde você vai sentir esse cheiro? Aham. O yonsen, que às vezes tem um... O yonsen é casa de banho, tá, gente? Pra quem não sabe, tem um vídeo meu que eu fiz mostrando como que é o yonsen aqui no Japão. E tem muitas banheiras. E uma delas tem a banheira de enxofre. Ah, então, né? Dizem que é bom pra pele, não sei o que lá, mas é um cheiro... Nessas casas de banho que eu fui, não tinha. Tinha yonsen, mas não existe. Não, aqui em Minacuti tem um yonsen. Ai, ainda bem que não tinha. Vai dizer que o japonês fala que é saudável pra pele, né? Ai, cara, é muito podre. Quando você toma banho, você faz xixi no banho? Sim, todo dia. Hoje eu já tô tendo banho de xixi assim. Às vezes eu tô tomando banho. Não dá, não dá. Não tem como esse negócio de falar, ah, eu vou no banheiro, vou fazer xixi primeiro antes de tomar banho. Não. É ali no banho que tá o seu terceiro orgasmo, cara. Não, não é. Você vai ali, você sofre, ah, mas é bom. Mas acontece que quando eu vou tomar banho, o xixi chega antes do chover. Ah, não, 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 não. Acho que quando é assim, acho que é mais gostoso ainda. É precoce. É precoce. Meu xixi é precoce. Vamos dar agora uma leve apimentada, tá? Na hora do vamos ver. Não tem crianças que assistem isso? Não, na hora do vamos ver, na hora xixi. Então a gente não vai usar palavras, né? Nós vamos usar descrições, mas não iremos usar palavras. Na hora xixi. Qual foi o maior mico que você já pagou? O maior mico, a coisa que você fez assim, você fala, meu Deus, broxou, acabou, zerou, não vai, você não conseguia nem olhar pra cara da pessoa. Cara, não sei se teve. Eu acho que não teve. Nada, nada, você nunca fez nada assim. Um striptease que você caiu no chão, vai tentar tirar a roupa e escorregou. Já aconteceu de um negócio sair ar, né? Tipo, não é eu. Não é eu, é tipo... Não é eu, é o Ander de trás, gente. É o Ander da frente, por favor, entendam. Meninos, entendam. Eu só com vergonha, eu tô com vergonha. Não entendo, não entendo. Isso não é pum, gente. Isso não é pum. Isso é ar. É ar. Que vocês mesmos colocam lá dentro, entendeu? E o ar solta, a mesma coisa. Cara, é isso. É ar. Não tem nem como explicar isso daí. É ar, entendeu? Isso é ar. O pessoal não entende. A gente não entende. A gente fica com vergonha, a gente fica constrangida, fala, meu Deus, peidei. Primeira vez que eu escutei, falei, peidei, descei. Ai, meu Deus. Não, você é peidei, ainda tudo bem, né? Escapamento é solto. Não, 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 não. Não, ali não, ali não. Foi só... Quando conheci ele, nossa, eu fiz horrores. Eu arrotava na cara dele. Eu era um verdadeiro, uma verdadeira ogra. Quando eu conheci o Perso, eu fui uma verdadeira ogra com ele. Tudo que você puder imaginar, eu fazia. Eu arrotava. Eu, ixi, nossa, você vai se pôr no chão, não tá nem aí. Eu não gostava dele, eu não queria ele. Então, não tava nem aí. É depois que eu apaixonei, nunca mais consegui soltar um pôr. Ficou constrangida, cara. Depois que ela não sabe de tudo, depois que ele já sabe de tudo. Depois que ele já viu tudo, eu fiquei constrangida. Tava entendendo isso? Ok, a gente agora vai passar por umas perguntas um pouquinho mais sérias, né? A gente vai pro sério, vai pro engraçado e volta pro sério de novo. Sheila, o que mais te decepcionou aqui no Japão? Qual foi a maior decepção que você teve, assim, que fez você chorar, que fez você ficar com raiva, fez você querer focar uma parede? Qual foi a maior decepção que você teve, assim, aqui no Japão? Os brasileiros, eles magoaram você? Sim, o caráter... Ou no geral ou alguns? Alguns. Não, alguns. Um, dois ou três te magoaram? Sim. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que é uma coisa, assim, pessoal. Vamos pra parte mais, assim, uma parte mais feliz. Eu tô com a maior felicidade aqui no Japão. A maior coisa boa, a coisa mais legal, assim, que te aconteceu aqui no Japão. A coisa mais legal de eu estar aqui no Japão, é isso? É. É. Foi paz, pelo incrível que parece. Aqui no Japão você se sente mais tranquila, mais calma, em paz. Tem, a gente tem umas outras coisas, né? Mais a paz, assim, tipo, não se preocupar com nada, é... Segurança. Com a segurança. Parte financeira. Parte financeira. Eu tenho paz, paz com tudo, paz com a minha bolsa. Qual é a sua maior fraqueza? É os sentimentos. É nada que você é sentimental. Ai, eu sou... Você é sentimental, cara? Eu não sou. Você é uma ogra. Eu sou frozen, cara. Eu sou let it go nessas horas pra sentimento. Não, eu sou... A minha parte fraca é sentimental. Então, se você me machucar, sofra. Sentimental que eu falo em todas as áreas. Amizade, relacionamento, tudo, amor. O que que faz eu arrancar o sorriso da Sheila? O que que eu preciso fazer pra me tirar o sorriso da Sheila? Nada! Você sabe, cara. Tô contoso, né? Hoje eu sou assim, amor. Não, a gente fala, ah, não conta piada, assim, tudo assim. Nada, eu sofro pra risada. Essa daí é engraçada, porque a gente tá querendo fazer o... Aquelas pegadinhas que você daqui eu vou perguntar pra você. Vai ser legal. Você já fez alguma coisa, assim, já aconteceu alguma coisa muito legal que você tenha vontade de sair pra rua gritando? Cara, já várias coisas. Eu já passei, eu já saí gritando. Mas eu grito, eu mesmo, eu bato palma, eu canto, eu falo. Aqui no Japão também, já fiz isso várias vezes. O que você faria se você tivesse 15 minutos de fama? O que você faria? 15 minutos de fama. Cara, 15 minutos de fama é muita fama. Eu acho que eu seria eu mesma, porque se as pessoas tiverem que gostar de mim, tem que gostar do jeito que eu sou. Tem que ser igualzinho. É o mesmo elemento. Tamo junto. Tamo junto. Realizei. Eu ia perguntar pra você, você olhando uma foto minha, me coloca, me dê uma profissão, assim, olha uma foto minha, que profissão que você acha que combina comigo? Eu ia perguntar isso, mas eu conheço a Sheila, ela não é boa, eu já vou. Dona de bordel. Mano. Ah, eu sabia. A mama. A mama. A mama. Aqui no Japão você fala mama. Ufa, que é a sua amiga. Vamos voltar no tempo agora. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria muitas coisas. Mas eu mudaria principalmente, acho que, o percurso da minha vida. O que machuca mais, um sorriso falso ou um olhar sincero frio? Sorriso falso. Sorriso falso machuca mais bem mais, né? Sorriso falso, porque o sorriso falso, você vai descobrir depois, você sabe. Você sente, você sente. É, é negócio de coração, né? Agora, um olhar frio, você já sabe dali tudo que vai vir. O pudim. A cara dele, ele dá aquela olhada assim, frio, eu falei, hum, não fiz merda. O que faz a Sheila ficar com muita raiva? Eu preciso saber também, gente, porque a gente tá iniciando a amizade agora, eu já tô perguntando pra não dar mancada, entendeu? Vai lá. Isso, já fica a dica, fica a dica. São três coisas, né? Três, três coisas. O que faz você ficar com muita raiva. Com muita, muita raiva é a mentira, eu contar um negócio pra você e você contar pra sua outra pessoa. Ah, sorriso. Não, é tipo, isso, isso pra mim é uma traição. É a terceira? E a terceira, você fazer excepção de pessoas. Como assim? Você tá num ciclo de amigos. Certo. Então, suponhamos, tá eu, você e mais duas amigas. Certo. Mas dentro desse grupinho de quatro amigas que nós estamos, você separar, eu gosto mais delas. Ah, tá, 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 tá. Isso não é bacana, isso eu não gosto. Você gosta, tipo assim, ou é todo mundo ou não é ninguém. Ou é todo mundo, ou então você só vai quando a quem você gosta está. Não, entendi, entendi, entendi. É, isso não é legal, faz um, não precisa ser falsa, mas tem que ser educado. Já traiu? Em relacionamento? Durante toda a sua vida, já traiu? Num passado bem distante já. Já? Já. Já foi traída? Ai, eu não sei. Que eu saiba não. Que eu descobri que eu peguei pra enxergar. O quê? Meu galho. Nossa, não. Ele é enorme e ainda faz altinhas assim. Mas agora você é unicórnio, né? Sete anos, sete anos de galho. Sete anos sendo galhada. Você já passou trote em alguém? Direto, sim. Aqui no Japão? Aqui no Japão ainda não, mas agora eu estou preparando. Qual a sua cor favorita? Eu tenho três cores favoritas. Pink, preto e branco. Não é preto. É? Não parece, né? Não parece que é pink, né? Qual a minha cor favorita? Você acredita em Deus, tem alguma religião? Sim. Eu sou louca, né? Muito crazy. Mas eu sou cristã. Ai, que bonitinha. Que linda. Você tem problema de toque? Toque? Toque é aquela coisa assim, tipo... Sim, aquela pessoa, tipo, doida, né? Doida. Eu tô olhando ali, eu já tô vendo que esse tapete azul tá torto e isso tá me incomodando. Você tem alguma coisa assim, né? Não, toque não. Mas eu sou perfeccionista. Ai, não. Não, não. Esse extremo, não. Mas, tipo assim, por exemplo, né? Se o carneiro tem que ficar reto e ele tiver torto, aí eu venho aqui e... Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Mas não de ficar toda hora, toda hora tensa. O meu não parece, mas eu tenho. É? Não, assim, eu tenho. Eu tenho, pera. Agora ninguém me segura. Agora eu tenho com quem fazer meus vídeos. Agora tem quem me dá um pontapé na bunda. Tava faltando isso aqui no canal. Tava faltando uma pessoa que... E a gente ainda conversou ontem sobre fazer outros tipos de vídeos juntas. Ela tava me dando altas ideias. É aquela pessoa que topa, sabe? Ah, vamos fantasiada, vamos fazer compra fantasiada, vamos fazer pegadinha no Minha Rua. O meu avô é ela. Tipo assim, achei minha alma gêmea. E com isso, hoje, agora, estamos encerrando a entrevista com o Sheila Miyagawa. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Gostar dessa presença, dessa fofura que é a Sheila, tá? A Sheila agora vai fazer bastante vídeo comigo. Ela tá me dando ótimas ideias. Tá dando aquele empurrãozinho que é o que tá faltando aqui no canal, né? Espero que você gostasse de conhecer um pouquinho dela, um pouquinho das coisas que ela gosta. E eu vou trazer mais pessoas. Vamos fazer bastante vídeos desse tipo aqui, tá? E é claro, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve apertando o botão de se inscrever. Ative os sininhos das notificações. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram aqui. Eu vou deixar também o Instagram da Sheila pra vocês seguirem ela lá, tá bom? Vai ficar aqui o Instagram dela. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, muita luz no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Ai, esse minigão só tá meio com medo. Ai, que fogo na tarraqueta aqui. Gente! Não ri, hein? Não ri. Não ri. Não ri. Ai, não é você. Doida. Oxe, tem que ter orgasmo antes de gravar. Tem que ver o seu rosto. Assim. Nem assim. Agora.